Ela só quer quem é do correu Se ele não tiver cara de bandido Cortina a sombrancelha e cabelinho descolorido Eu nem me envolvo, nem de casa eu saio Ah, agora eu entendi, agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Sempre que me veja vem puxando a minha blusa Fala pras amigas que sofrem da viatura Gosta da postura e o que eu carrego na cintura Sou seu bandido no vim que te deixa maluca Quer transar comigo mas controla a emoção Calma aí bebê, calma aí paixão Tem várias na fila pra sentar pro malvadão Calma aí bebê, calma aí paixão Tem várias na fila pra sentar pro malvadão Mas vou te catucar só pra tu não ficar mal Vou te adiantar nos contatinhos semanal Vou quebrar teu galho só pra tu sentar no pau Vou te adiantar nos contatinhos semanal Vou quebrar seu galho só pra tu sentar no pau Riqui Freitas vai te tacar só pra tu não ficar mal Vai te adiantar nos contatinhos semanal Vai quebrar seu galho só pra tu sentar no pau Riqui Freitas, braba ou te pegou Brasileiro, mineiro, hein? Mais um corte americano Ela gosta do nível mas vou deixar pro fim do ano Se impressiona com o cordão Jacaré fica elegante Semblante, sem risadinha, cintura ignorante Entrei pra boca, comecei a vender droga Agora ela me nota, ela me nota, ela me nota Entrei pra boca, comecei a vender droga Agora ela me nota, ela me nota, ela me nota Eu fiquei emocionada quando vi ele de peça Puxei a camisa dele pra poder puxar com veste Porque sei que é envolvido, gostou de correr perigo Depois que entrou pra boca novinho virou meu vício Porque sei que é envolvido, gostou de correr perigo Depois que entrou pra boca novinho virou meu vício Sei que tem seus contatinhos, mas sou sua preferida Porque sento gostoso com a porra da bucetinha Porque sento gostoso com a porra da bucetinha Que elas acham normal, nós de para-pau no baile lotado A cara é de bobinho princesa, mas hoje sempre posturado Bonézinho de lado, trajadinho de Nike vigulado 50 de ouro pesado, 25 do prensado Slap no flap, tá suave, meca essa mina é surtada Curti a vida louca, ela só quer quem é do corre Que se foda a porra toda Ela só quer quem é do corre Que se foda a porra toda Ela só quer quem é do corre Que se foda a porra toda Corre de tesão em bandida Apaixonado em bandida Ela só quer quem é do corre Os menor profissão perigo Corre de tesão em bandida Apaixonado em bandida Ela só quer quem é do corre Os menor profissão perigo Ela só quer quem é do corre Ai, garandinha mandou avisar, tá? Que o Rick Freitas tá perigoso, caralho Atura ou atura Atura ou atura Esse é o brabo que as braba se amarra É o Rick Freitas, tá? 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 Esquece ou lembra? Se valeu a pena Cê tá na quarentena E pra me dar De calcinha de renda Cê te desalembra Só pra esquecer os problemas Desalembra e cê tá...